Salve rapaziada, estamos ao vivo para mais um Pod de Par, muito feliz, né Mítico? Com certeza, o dia da alegria do brasileiro. Estamos aqui com ele, nosso convidado ilustríssimo, ele, Nicolas, como é que você tá? Que isso Renatinha? A primeira coisa que o cara fala no programa é isso. Tá de noite né? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Ah, eu vou só rir hoje. Mas você é um cara que eu respeito muito o seu drip, seu drip é diferenciado. Meu drip? Ah mano, eu gosto de vestir tipo assim, eu gosto de tampar a cara né, porque eu sei que eu sou feio, então tipo assim, tampar a cara quanto mais melhor, entendeu? E eu gosto de combinar as cores também dos bagulho, mas, mas eu gosto de vestir com um ninja, na real. Entendi, a sua inspiração é ninja? Também. É, motociclista. Eu vi que você corta também as mangas do... Corto, os pedacinho da luva né, é bom pra guardar uns trem depois. Ô, tá muito trânsito? Ô mano, tá um trânsito assim, é porque São Paulo né mano, é muito grande né, BH a gente fala, ah é do lado, é do lado, aqui o do lado é 50 real de Uber. É, é isso aí, então, querendo, não tava um trânsito assim, considerável, mas você tava dormindo também, é, mas eu tomei um tapa na cara ali do de roxo, 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 o Matoê, ele tá igual que a Toaba né, Matoê, Matoê de São Paulo. Ele tá igual que eles vinca aqui, esse véio cabeloso, tira do armário, fala, esse daqui é de 1900, vem cá, vem cá, vem cá, aparece aqui com o Kate Lacosteano, só. Vem cá Matoê de São Paulo. Esse aí, esse cara tá demais né. Esse é o Double Key. Aqui ó, olha lá, essa câmera aí, eu mostro aqui. Olha o naipinho dele, ele vem até cheiroso. Eu sei que live não tem cheiro, mas ele tá cheiroso. Tem até o presentinho pra vocês ó. Aí vocês vão chorar. Caralho. Kit novo da Intax com a K-Pipes ó. Olha, aproveitou o momento dele mesmo, pra fazer o mexã. Caralho, Matoê, é o Matoê mesmo mano, maqueteiro. Você é fã de Água Viva? Ô mano, tipo assim, eu já tomo um choque. De Água Viva? Água Viva não queima. Ah... A sua tá lá. Você já tomou um choque de Água Viva? Não. Tive que mijar em mim mesmo. Como que foi isso? Não, na praia é assim? Eu na praia lá achando que eu tava bangu. Beleza né pai. De repente só um zu. É tipo um taser. Tipo a d'água. Aí eu sei lá, criança inocente porra. Minha perna paralisou fi. Falei que porra é essa meu fi, o que que tem dentro dessa água aqui, que não sei o que que pega. Aí eu saí lá e veio o Salva Vida. Essa é Água Viva. Falei, nossa senhora. Na hora eu já pensei no Bob Esponja. Falei, cadê a rede? Aí ele, a solução é você mijar no c-memo. Aí eu falei, ah, foda-se. Foda-se na merda pro dedo. Já me engenhei. Ó o Mickey, ó o Mickey, ó o Mickey. Opa. Mijou? Aí, mijei em mim mesmo. E eu vou te falar, alivia. Na hora. Caralho. Eu falei, que isso, gente. Mas onde tinha pegado a Água Viva que te eletrocutou? Ah, tava no meio do mar, né, cê tá ligado? Não, ó. E qual local do seu corpo pegou, caralho? Ah, mano, sério, isso aí, isso é sério mesmo, mano? Na pena, gente. Paralisou minha perna, mano. Daqui é naipão mesmo. Não conseguia andar com ela, nem foda, nem ano, fi. Ardia, ardia, ardia. Solução é você mijar no c-memo. Eu falei, é agora. Aí foi descer. Aí resolveu. Queria falar se eu não gira aqui. Então, tipo assim, todo álbum eu faço questão de colocar os caras. Tá ligado? E tipo, até então, tem um filho de surpresa aí que eu não revelei, entendeu? E aí vai dar uma... Vai dar o que falar? Ah, tomara, né? Vai revelar só no dia que sair? É. Tem nem dica? Ah, não. Se tem coisa de dica, pode não. Mas se você é ansioso, mano, você deve estar do louco pra falar que é. Mas eu sou ansioso pra saber, eu já sei. Ah, tá. Mas você não é ansioso pra falar? Ah, pra falar depende. Depende muito. Ô, médico, vou te falar. Você quer saber mesmo? Ele parece um personagem da praça nossa. Não me pressiona não, não me pressiona não. Eu vou acabar falando aqui, fodeu. Acabou o marketing. Se você não quer falar, melhor não falar. É, verdade. Não, não é questão. Agora eu quero falar. Caramba. Eu quero falar. Foi a satisfação imensa conhecer o vino, tá ligado? Tomadorim. Você tomou? Lógico. Caralho, então você ficou em câmera lenta, mano. Ah, mas eu tô acostumado. Copinho rosa. O médico também tomou o link comigo. Eu tô aqui com o vino. Eu tô aqui com o vino. Mano, eu fiquei cinza. Eu fiquei tipo, eu ficava vendo a tudo cinza, mano. Foi legal, mas se eu fiquei a tudo cinza. Bom. Tento talvez. Você ficou com... A primeira vez, quer falar? Nu. A primeira vez, eu, BP, Cris... Já tá entregando todo mundo. Tô mesmo. Tô igual o 69 aqui. O BP acordou na caixinha dos gatos. Eu acordei... Mano, sembrava no canto da porta. Não lembro de porra nenhuma que aconteceu. Só sei que foi bom demais, mito. Foi bom demais. Aí depois a gente foi acostumando, né? Porque quanto mais você vai tomando, menos vai batendo. E aí... Mas teve uma época que eu parei. Falei, ah, mano. Não vou ficar tomando mais estranho, não. Porque querendo ou não, o que a gente tava pegando era meio que... Sabe? Aquelas bagulho paia mesmo. Aqueles bagulho modificado que você acha que é o top. Os caras vão lá na porra da impressora, vai lá e colocam lá. Ó, esse daqui é a gringa. Tudo inglês, tá? Codengas, prometazinho. E por que você tá com esse fone branco? Você tá ouvindo o som aí? Não, MC Mudinho. Tá tocando nada. O cara prefere ficar com o fone dele. É o style. Mas eu até esqueci. Me perdoa, falou. Agora ficou melhor. Ficou. Demorou, desabedou. Não, ficou melhor. Não, tava mais estiloso com... Ah, então... É nóis, então. Aí, agora ficou estiloso. Chia, Deus abençoe. Ô, Sidoca. Hum? Você fumou um beck no Mineirão, né? Fumei, mano. No banco de reserva, velho. Sério? Ainda deixou uma ponta lá pro treinador ver lá e falar... Credor! Quem é o jogador mal correndo aqui? Alguém deve ter tomado um esporco. Ô, imagina, viado, o treinador vendo um beck no bagulho. Era nóis. Ao segurar, você vai embora, vai embora. Falei, eu não, eu tô com o Jongas, dá licença, senhor. Aí o Jongas já... É, ué, é nóis mesmo. Joga manda em Minas Gerais, né, mano? Não tem condição, não, velho. E se fosse pra você ser um vilão, quem você seria? Um vilão que já existe. Porra! Aquele do Harry Potter? O Voldemort? Porra, aquele sem nariz? Não, 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 porra. Aquele lá que eles acham que ele é um vilão, só que no final ele é meu grau. Doutor Snape? Ele mesmo. Mas então, mas aí ele não é vilão. Ah, tá, você quer só um vilão, vilão, vilão. É, o maldito. O maldito? Deixa eu pensar, um vilão maldito? Caralho, mano. O Venom é um vilão maldito, não é? É, o Venom é zica. Ele é filho da puta. Ah, mas eu não quero ele não, deixa eu pensar em outro. Ah, mano, acho que eu vou ficar com o Venom mesmo. Ele não conseguiu achar outro. E você, Roliço? Caralho, vilão, malandro. Puta, o pinguim. Puta, vilão, merda, viado. Vive no bueiro, andando assim. E fedendo. Qual que é o nome daquele? Eu achei eu. Aquele carecão que é vilão do Batman, mano. Carecão? Careca do esgoto. Que anda com a máscara. É, ué, esquece o nome dele. Mas não se vocês estão ligados já. Qual que é esse aí, mano? Benny. Benny. Ele faz o quê? Ah, mano, ele é careca. Pensei que ele ia falar o Lex Luthor. Mano, eu acho que eu seria o senhor. O senhor do crime. Nossa, eu sou o rei do crime. É, o rei do crime. Eu falei o senhor. Gordão, caralho. Gordão, careca, rico. Nossa, eu sou o rei do crime, mano. Eu seria o Blanca. Ah, mano. Tá quanto tempo de ir junto? A gente tá há oito meses já, junto. Caralho, vai vir um bebezão. Que foda, mano. Todo, mano. Eu espero que seja, mano. Porque todo mundo fala que quando vem um bebê a vida muda pra caralho. Tem filho? Não. Ah, grande. Ele mandou um gra. Ele mandou um gra. Aí, escuta aí. É, ó. É o desviando dele. Ele falou, caralho, tem esse bagulho aqui entre a gente. Aí, beleza. Aí, eu falei assim, se for homem, tem que mazocar o nome. Mazocar, eu digo assim, tem que lombrar. Willis Melton. Coloca o nome ruim mesmo. Aí, eu pensei em um que é Taldo. Taldo? É, mano. Porque o sobrenome dele vai ser Taldo Júnior. Taldo Pedrinho. Entendeu? Taldo é muito genial. Taldo? Taldo. Taldo Nunes. Taldo Nunes. Taldo Bigode. Taldo de mulher. Caralho, mano. Taldo é bom, mano. Ele tem dois nomes. E se for lá no cartório, é legalizado colocar Taldo, cara. Eu pesquisei e sabia. Mas quem te deu nessa parada? Porque você não pensou isso sozinho. Pensei sozinho. Sério? Sério. Taldo. Taldo. Caralho, é muito bom, mano. Imagina. Qual é o seu nome, Taldo Fernando? Nu. Aí os caras falam com ele. Ué, não. Aquele é o Taldo Pena. Aí eu falei com ela, mano. Se nasce homem, eu vou mazocar no nome. Você me perdoa. Mas como vem menina, eu falei, tem que ser Renatinha. Vai ser nem Renata, vai ser Renatinha. Eu preferiria Renatinha, mas vai ter que ser Renata. Imagina a identidade dela, Renatinha. E essa é bom ultimado. Ela ia tirar uma onda. Olha lá, Renatinha. Ela com 20 anos. Olha a Renatinha. Não, foda quando tiver uns 70, né, velho? Renatinha. Dá nada, não. Renatinha. A dona Renatinha. A dona Renatinha. Tá ligado? Pô, essa foi rápida, hein? Caralho. Caralho. Essa foi rápida, velho. Ele é bom no que ele faz. Na moral. Todo mineiro é palhaço, velho. O bagulho que eu fiquei puto de não ter ido. O Senna. Ô, mano. Ah, vai tomar no cu. Que isso, velho. Eu isolei três Juliette no público, mano. Sério? Ô, no final do show eu falei, vou isolar Juliette. Vambora, vambora. Eu já peguei a mais doida que eu já tive na minha vida, irmão. Você arrependeu, não? Você arrependeu, né? Pode falar. Você tá ligado. Não arrependo, não, viu, gente? Não arrependi, não. Arrependi, não. Mas aí, peguei. Eu tava muito feliz, velho. Qual que era o brilho da lente? Era o quê? Era rosê? Rosa, choque, tudo. Essas é da hora demais. Tudo rosa, choque, menino. Nossa, era aquela que você olhava assim, você falava, creme deus, pai. Era original? Não. Mas ele é da hora? Ah, depende, né? Se você quer saber do desfecho, da história antes ou depois. Acho que se for antes, ele é da hora. Agora, depois, não contato com ele, não. Não, então ele é meio que um fofoqueiro. Ah, ele é um cara que, tipo, já viu aquilo e fala sobre. Ah, mas qual que é o outro? Sugata. É o lixo. Então esse aí é um porco. Vale nada. Não. Ele é um porco. Mas em questão de valer alguma coisa, depende do ponto de vista. Entendeu? Porque, às vezes, um lixo é reciclável. Ó, então ele é bom. Então ele serve pra muita coisa. Depende. Às vezes é só um lixo, mesmo. Ó, me ajuda. Vamos tentar tchar a identidade desse cara aí, caralho. Ai, meu Deus. O sucato é relíquia. Grande sotaque. Sotaque. É o outro, é o outro, é o sotaque agora. É o sotaque, caralho. Pensa no sotaque, hein? É o próximo. É a próxima personalidade. É o caralho, o sotaque. O Lucas Pontes falou aqui, ó. Manda um salve pra minha namorada Ilana, vulgo Atalda. Maior fã sua. Que que é isso, Ilaninha? Ilana Atalda. Credo. Salve pra você, Ilana. Aí, ó. Daqui a na Apple, seu namorado pediu um salve. Salve. Ó, que moleque paiaço, mano. Rapaziada. Pelo amor de Deus, se você ainda não segue o Sidoca no Instagram, segue. Arroba Sidoca Privy. Eu sou chato. Inclusive, deixar registrado aqui, que desde quando eu comecei a ouvir o Sidoca e marcar ele, ele sempre respondeu, sempre repostou, sempre foi um moleque muito da hora comigo. Ó, mano, mas é tipo assim, eu acompanho vocês, entendeu? Acompanho o corre de vocês, entendeu? Eu até tenho uma esteira lá em casa lá que eu faço o corre direto. Nossa, a piada foi um lixo. Mas é dessa que nós gostamos. É, é dessa que a piada é lixo. Você quer ouvir uma piada lixo? Essa foi do Sucata. Você quer ouvir uma piada lixo? Horrorosa? Hum. Ninguém vai rir. Conta. Conta. Qual que é o nome do parente que se você chamar ele pra sua festa, ele não vai se recusar a ir? Hum... Bisavô. Ovô. Boa noite a todos. Apaziano. Apaziano. Pode pôr o maior podcast do Brasil, do planeta. Mãe dela fugiu. Siga o Sidoca. Siga o Mítico no Instagram. A mãe dela é de skate tênis. Siga o Igão no Instagram. Segue o Podemar. A mãe dela dando fuga da polícia. Obrigada. Até amanhã. A mãe dela dando fuga da rocã. Segue a Intacto. Segue o Double Kick, que é o Catuaba. Segue o Neném, que ele tá na pista e solteiro. É isso. A mãe dela dando fuga do delegado da cunha. Fé em Deus. Votem em mim. Votem no Podpá. Votem no Igão. No Mítico. Escolha bem aonde você vai votar. Se não votar, a mãe morre e o pau cai. Fé em Deus. A mãe dela de skate tênis. Obrigado. Obrigado. Intactos. Double Kick. Neném. Tchau. 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 Obrigado.